Música Boa noite, Sr. Presidente, Sr. Presidente, todos os novos colegas vereadores, a todos que se faz presente, mesmo com a chuva, vieram aí prestigiar o trabalho da Câmara, a todos que nos ouvem através dos meios de comunicação. Quero iniciar a minha fala. Já foi pedido por vários vereadores aqui, e eu venho novamente a essa tribuna, a respeito do serviço que foi feito, desgoto em nossa cidade. E a gente tem e vê alguns lugares que ainda estão abertos. Eu quero dar exemplo ali próximo ao módulo esportivo, na esquina. que está aberto desde quando fez um esgoto ali. Não só ali, tem os outros lugares que estão muito para passar, pessoas reclamando da vala, do buraco, e peço ao secretário de obras que olhe, peça para a equipe avaliar, averiguar isso, para poder dar uma solução a esse problema. e eu acredito que já faz um tempo que precisa ser resolvido. Fiz uma educação semana retrasada sobre a escola João Chama, uma alambrada, né? E aí, tive de volta, retornei àquela escola lá, para tratar de alguns assuntos, e, para minha surpresa, já está sendo colocado o alambrado na escola João Chama, vai instalar o play-out. Porém, não foi a administração, o secretário de obras, a prefeitura que orientou, e sim, as professoras e a diretora. Então, quero aqui parabenizar todas as professoras, em nome da diretora Eva, que, de pronto, através de campanha, de arrecadação, de trabalhos voluntários, delas mesmas, estão colocando o alambrado naquela escola, para acertar o parquinho, e, e, é notório, está lá para quem quiser ver. Então, parabéns à diretora Eva, a todas as professoras, pessoas envolvidas ali, para que isso esteja acontecendo. Peço a administração, que olhe com os olhos, o trabalho delas, e possa ajudar, de alguma forma, aquela escola, onde tem pessoas, professores e diretores, empenhados em fazer, e melhorar, o dia a dia, daquelas crianças, e dar para eles, um lazer, um momento ali, no intervalo, de recriação, de qualidade. A Avenida Saudades, esses dias, nós comentamos, que vários, vários vereadores, já fez o pedido, o reivindicou, tem moradores aqui, de lá, pedindo, e eu sei, que foi ali, feito um paliativo, para resolver o problema, imediato, mais, hoje, quando a chuva, por vários dias, sem chuva, e a gente pede, ao secretário, sei que vários, vários vereadores, já solicitou, e pediu isso, mas precisa, colocar, a tampa, e colocar, a massa esperada, uma massa, de melhor qualidade, para que venha, fazer o serviço, e ficar perfeito, não só na Avenida Saudade, mas temos vários pontos, críticos, hoje, por conta da chuva, por conta, da movimentação, de água mesmo, no asfalto, que acaba danificando, e pedimos aí, que venha, atender, esse pedido nosso, que é um anseio também, da população, em relação, a esse lugar, que estão se abrindo, em lugar, que o asfalto estava bom, agora está se abrindo, na esquina da feira, a gente já passou ali também, e verdade, todo mundo que passa vê, a prova disso, que ali foi feita, uma manutenção, pela Sanessu, e também, ali próximo, ao modo esportivo, que a gente mencionou, em relação, ao esgoto, pois não, não acredito, só para não tecer, a sua fórmula do dia 20, eu quero aqui, pedir ao, primeiro, o nosso presidente, Luiz Pamela, que marque uma reunião, com o prefeito, no máximo, quinta-feira, nós precisamos sentar, com o prefeito, o secretário, e resolver, de vez, a questão de alguns buracos, no município, se diz ser, em questão da feira, ela estimava, e nós estamos resolvendo, que falar, não resolve, que resolve, atitude, e serviço, peço, senhor presidente, que a minha oficina, o mais rápido possível, se possível, amanhã, que marque uma reunião, com o prefeito, secretário de órgão, para que nós possamos tratar, dos assuntos, que já não tem, uma expansão, de tolerância, acabou, e nós estamos resolvendo, e não ficar, de trolador, e de conversão, então, obrigado. Obrigado, eu agradeço, e vamos aí, poder, Luiz, o quanto antes, providenciar, vamos falar, conversar, e ver o que, que pode ser feito, precisa ser feito, e atampar, o objetivo é esse, então, vai ser segurado, pois não, obrigado, pelo abarco, não, vereador, eu vou tomar essa providência, para que eu, não sei a verdade, de obras, mas ainda hoje, eu estive conversando com ele, e ele falou, ele existe um período de chuva, ele se molhou o material, e não está dando aderência, lá, para, serão feitas, essas obras, isso está procurado, e ali, infelizmente, é, está causando muito dano, ali naquele setor, na feira do produtor, e tem, muita reclamação, então, parabéns, a vossa excelência, o secretário, fez o compromisso, que vai arrumar, com a maior brevidade possível, mas não é sempre que marca essa reunião, porque tem vários setores da cidade, que há necessidade, desse benefício, então, parabéns, obrigado pela parte. Eu agradeço, quero também deixar aqui, estamos vendo, várias escolas, recebendo as faixas de pedestre, recebendo ali, a informação, de que a escola, cuidar da escola, então, legal, parabéns, porém, nós fizemos indicação aqui, já foi comentado, já passei no tempo, e peço que olhem com bons olhos, para a escola, frente da escola, SESCENAI, ali nós estamos tendo uma movimentação grande, grande, de alunos, e precisa passar, fazer essa pintura, para que os motoristas, que ali passam, diminuam a velocidade, tomam cuidado, e cuidado das crianças, mas já tive informação aqui, que este dia, feito o pedido, que a mão está fazendo, SESCENAI, SESCENAI, bom saber, lombadas, lombadas, gente, a única lombada, que foi feita até agora, foi ali na praça, quando fez aquela mudança, e a gente tem vários, pedindo, é que cessou, lombada, porque caminhamos, até quando, o próprio secretário, disse que já estava sendo licitado, o que ia acontecer, por exemplo, a questão de vir pedir aqui, para as meninas, levantar todas as indicações, feitas pelos vereadores, e mandar para ele, para ver as prioridades, sabendo que não ia dar, para atender todas, porém, nenhuma ainda foi executada, e não foi feita, então, que nessa reunião, Luiz, nós possamos, falar sobre essas lombadas também, porque, desde quando começou aqui, a primeira semana, na cidade, as pessoas, oh, precisa nesse lugar, precisa nessa rua, e, fizemos indicação, tem indicação de todos os vereadores, falando de lombada, e não podemos, tem, já vamos aproveitar, e pôr em palco, essa questão, dos quebra-molas, lombadas, em nossa cidade. Outra questão, foi falado de educação aqui, de transporte, de transporte, mas, eu estou preocupado, a gente até falou com o secretário, a questão de vaca das creches, as creches, não estão comportando, não está tendo vaga, para as mães, que querem trabalhar, deixar os seus filhos, foi pedido aqui, por essa casa, informações, de como anda, por que, parou, e quando vai retomar, em que pé, está a questão, da creche. Então, precisamos, dessa informação, não só a informação, e se conclua essa obra, para que, abra-se vagas, para, essas mães, que, tanto, precisa, da creche. Quero, parabenizar, todo, a toda, população, que já estão, adiantando, né, a questão, das calçadas, adotando aí, o, pós-impostura, tem, várias indicações, para falar, nosso tempo, já está, está vencendo, quero, elogiar, o que foi falado, aqui, da nossa visita, ao governador, e tive ali, com pessoas, que já passou, por vários, mandatos, de governo, e, que elogiou, a, a postura, do, nosso governador, Reinaldo Zambuja, a qual, nós, batalhamos, juntamos, para que ele, fosse ele, então, é desse jeito, eu acredito, que é dessa forma, que vamos conseguir, para a Aparecida do Tamoado, melhores, é, desempenho, dos nossos governantes maiores, para poder atender os pedidos, de Aparecida do Tamoado, no mais, se botou o meu tempo, forte abraço a todos, e fiquem com Deus.